Música Uma olhada nas agendas dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Garças para esta quarta-feira, lembrando sempre você que as informações repassadas aqui neste quadro é de acordo com a equipe de cada candidato e nós mencionamos de acordo com ordem alfabética. A candidata pelo Republicanos, Angelita Murim, pela manhã, realizou reunião. À tarde, a partir das 14h, realizará visitas no bairro Mangueira. Às 15h, realizará visitas no bairro Novo Horizonte. Às 16h, visitas no bairro Mangueira. Às 17h, visitas no bairro Vila Morena. À noite, das 18h às 19h, estará realizando visitas no bairro Boa Esperança. E às 20h30, visitas no centro. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pirtucha, do PL, não informou a agenda para o dia. Aí está, então, as agendas dos candidatos à Prefeitura Municipal aqui do nosso.